Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo. Hoje, pessoal, eu vou falar de Fire TV. Muitas pessoas mandaram mensagem referente à questão de procedimentos do Fire TV, se eu poderia fazer vídeo explicando ou não. E, sim, eu posso fazer, não tem problema. Inclusive, eu já comprei esse aparelho, eu tenho ele aqui. E eu vou passar várias dicas para vocês de como utilizar ele melhor, certo? A primeira dica aqui é como ligar. Por incrível que pareça, muita gente não consegue ligar o Fire TV, certo? Então, aqui é uma dica bem fácil de como você vai ligar o seu Fire TV. Então, aqui o padrão do canal é o seguinte. Você chegou no vídeo, você já deixa aquele joinha, você já se inscreve no canal, você já compartilha com teu amigo o vídeo e no final, somente no final do vídeo, é que você deixa o comentário, combinado? Que eu tenho aquele controle que é o completo, que controla, inclusive, a TV. Mas, se você tiver o outro controle, aquele controle do Little... Olha, vou mostrar aqui para vocês. Você vai aqui na loja do seu celular e vai clicar, vai procurar aqui esse dispositivo, tá? Vai procurar esse app chamado Fire Stick Control. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em abrir teu aplicativo, certo? E aí você vai tentar localizar ele, né? Aqui já localizou, Fire TV do Eduardo, beleza? Vai clicar em cima... E ele vai mostrar um código ali, né? Então, você vai ter que digitar o código que ele está falando ali. Se você digitou o código, já vai abrir esse controlezinho aqui, que é muito intuitivo, pessoal. Muito legal. Você vai para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. Aqui o controle Alexa. Você pode dar um comando de voz ali. Aqui tem o tecladinho para você digitar o que você quiser ali. Aqui também, entrando nos menus aqui, você pode deixar a TV em modo de suspensão, certo? Então, você clicou ali, ele desliga, certo? Vai desligar a TV. Clicou em qualquer tecla ali? Beleza! Ela já vai voltar automaticamente, pessoal. Então, é bem simples para você desligar. Só clicar aqui em modo de suspensão e beleza! Desligou o seu Fire TV tranquilo. O que você pode fazer aqui também, é um menu rápido, pessoal. Você clica aqui. Deixa eu fazer aqui de novo. Você vai clicar aqui. Beleza! Aqui vai abrir todos os seus aplicativos que você tem lá, que você tem instalado na sua TV. Se quiser abrir algum rapidamente, por exemplo, você quer abrir o YouTube. Então, você clica aqui nele. Ó! Viu? Ele já abriu o aplicativo. Então, tranquilo. Se você quiser sair, é só você clicar aqui no menu principal. Outra coisa, pessoal, que eu acho bem legal, é que é o seguinte. Você, aqui na tela de bloqueio do celular, você pode baixar aqui. E ele funciona aqui com a tela. Mesmo com a tela bloqueada, ele funciona. Só que daí ele abre esse menu aqui, né? Só para você ir para baixo, para cima, para os lados. Voltar e Home Inicial, certo? Então, é bem fácil, pessoal. Só você digitar ali e você vai ter acesso a um controle remoto virtual no teu celular, certo? Ou você também pode optar por comprar esse controle aqui, que ele é bem mais completo, tá, pessoal? Com esse controle aqui, você desliga a TV e você liga. Você aumenta o volume e você diminui. Esse controle é bem mais completo, certo? Mas, se você tiver aquela versão mais simplificada, você pode optar por esse controle. Até se você tiver essa versão, mas você quiser controlar pelo celular, então você tem essa opção também. E aí, você tem essa opção também. E aí, você tem essa opção também.